E uma pesquisa realizada em setembro mostra que mais de 30% dos brasileiros entrevistados pretendem viajar nos próximos seis meses. É o melhor resultado desde janeiro. E o Nordeste continua sendo o principal destino. Agora, Carolina Becker traz mais informações sobre esse assunto pra gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Aldileia. É isso mesmo. 70% desses entrevistados querem viajar pelo Brasil. E 20% querem viajar pra fora do país. O meio de transporte preferido é o avião, seguido do carro e, por último, o ônibus. Quem vai nos dar mais detalhes dessa pesquisa é José Francisco Lopes, do Ministério do Turismo. Boa noite, diretor. Setembro foi o melhor resultado desde o começo do ano. A que se deve esse recorde? Boa noite, Carolina. Boa noite, telespectadores da NBR. Olha, o ano vem num crescente. E, evidentemente, como nós pesquisamos para os próximos seis meses, outubro vai até março. E temos aí dados como o Réveillon, as férias, o verão, o carnaval. Tudo isso atrai a decisão dos brasileiros para viajar a turismo de lazer. Qual que é o perfil desse turista? Olha, é um turista fundamentalmente jovem, viaja em família e prefere destinos, cujo meio de transporte é fundamentalmente o avião. De quanto em quanto tempo essa pesquisa é feita e qual que é o objetivo dela? Olha, a pesquisa é feita mensalmente, entre os dias 1 e 16 de cada mês. E o grande objetivo é acompanhar o movimento do consumo turístico, não só para as decisões governamentais, como também para orientar o empresariado para o que vender em termos de turismo. Quais são os destinos preferidos desses turistas? O grande destino preferido, até porque são nove estados, é o Nordeste. E a seguir, porque temos Rio de Janeiro e São Paulo, com um litoral também bastante estento, é o Sudeste. Obrigada, diretor, pelas informações. Aldilei. Carolina, obrigado pelas informações ao vivo.